A manutenção da rede elétrica de casas e apartamentos e os cuidados com os eletrodomésticos como ventiladores podem salvar vidas. Com o aumento da temperatura na capital, o uso desse aparelho também aumentou. O problema é que esse uso ocorre de maneira irregular e aí pode provocar incêndios. Na semana passada, um apartamento localizado no bairro Parangaba, em Fortaleza, pegou fogo após uma pane em um ventilador dentro do imóvel. A proprietária, uma mulher de 62 anos, teve o braço queimado durante o incêndio. Em outra residência, no bairro Vila Velha, um ventilador também teria sido a causa de um incêndio. Nas duas ocorrências, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e conseguiram apagar as chamas. Os casos acendem um alerta sobre os cuidados com os eletrodomésticos. Nesse período de temperaturas elevadas e tempo abafado, são eles os ventiladores que ajudam a refrescar o ambiente. Mas para o bom funcionamento, é importante que os equipamentos passem por manutenções periódicas, evitando assim os riscos de acidentes. O aparelho não feito a manutenção acaba pegando fogo à noite, prende o motor e acontece um bom dia acidente por aí, que é o que está acontecendo, né? O aparelho pega fogo. Nesta assistência, a procura por consertos e manutenção dos aparelhos aumentou. A temperatura fica muito abafada e acaba aumentando a quantidade de aparelho para conserto. Insistir no funcionamento de um equipamento danificado pode não ser uma boa ideia. Por isso, Francisco decidiu não arriscar. Tem que manter a limpeza, principalmente a limpeza, a lubrificação dele e quando ele der um probleminha, trazer logo para manutenção. De acordo com o Corpo de Bombeiros, moradores também precisam ficar atentos às instalações elétricas e evitar a sobrecarga de extensões. É importante sim fazer inspeções periódicas, de preferência de 5 em 5 anos, com engenharia eletricista, para saber se aquela capacidade ali está adequada para a sua residência. A Amajó explica que os acidentes costumam ocorrer durante a noite. Por isso, investir em equipamentos de segurança pode salvar vidas. Se a pessoa tiver condição de investir num equipamento detector de fumaça, ele está à venda no mercado por diversos preços, mas que variem entre R$ 60 até R$ 120, para que pelo menos naquele princípio, enquanto tem a fumaça, que possa ser detectada e a pessoa que está dormindo possa acordar e ter tempo pelo menos de fugir.